O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, deu início a uma das três etapas do censo. Os agentes censitários recebem um mapa de micro-áreas, observam e registram no programa específico do IBGE a infraestrutura do entorno dos domicílios. A gente observa a capacidade da via, se ela é pavimentada ou não, a existência de calçada ou passeio, de obstáculos na calçada, rampa para cadeirantes, arborização, iluminação pública. A pesquisa pretende traçar um panorama da infraestrutura urbana de todas as cidades, realizando reconhecimento e ajustando os mapas, como por exemplo, incluindo ruas com ou sem pavimento que antes não apareciam nos mapas. Para fazer o desenho pelo mapa digital, ele utiliza um tablet com as coordenadas geográficas que são captadas por esse equipamento e aí é feito o desenho desse logradou digitalmente. Denis Férez, aos 20 anos, passou no processo seletivo para agente censitário. Vai supervisionar o trabalho dos recenseadores. É um pouco cansativo realmente, porque a gente tem que andar por todas as faces, todos os endereços que são registrados para a gente aqui, mas é muito importante isso para a população. Em Campo Grande, 78 agentes censitários-supervisores estão percorrendo as áreas urbanizadas da capital para registrar a infraestrutura existente. Em todo o estado, são 300. Este é um trabalho preliminar ao Censo Demográfico 2022. Por enquanto, estes agentes que estão uniformizados e identificados com colete, boné, crachá, QR Code e tablet não estão coletando informações domiciliares, mas já é uma forma de a população se habituar com os servidores do IBGE nas ruas. Em agosto, nós iremos iniciar o Censo e aí a gente espera que os informantes já vão se acostumando com a presença do IBGE no campo, para que no Censo a gente possa realizar nosso trabalho da melhor forma possível.